Como sobreviver a um tsunami? Para onde devo correr em caso de um forte tsunami? Tem como prever os tsunamis? Essas perguntas têm sido feitas com muita frequência aqui no canal e nesse vídeo você vai ficar sabendo como sobreviver a um devastador tsunami. Quer saber as respostas? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Pessoal, o conteúdo desse vídeo é de utilidade pública. Então já pega ele e envia para aquele seu amigo, aquele seu parente que mora em regiões de praia ou em países onde há possibilidade de tsunamis, para que ele possa se proteger caso ocorra tal fenômeno. E já vai comentando aqui embaixo o que você faria caso um tsunami ocorresse na sua cidade. Como você se protegeria? Então enquanto você assiste o vídeo, já deixa o seu comentário aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Veja a seguinte situação. Em 22 de maio de 1960, um forte terremoto atingiu a costa sul do Chile. Quando o tremor parou, o morador local notou algo estranho. Ele estava procurando por sua família, não percebendo que eles estavam seguros e em terreno alto, as águas da praia haviam recuado de forma significativa. O morador curioso foi investigar. Ele não viu o tsunami de 12 metros de altura em direção a ele, até que fosse tarde demais. Imagine a cena, preso na água, ele se agarrou a um pedaço de detrito por horas, antes de encontrar outro sobrevivente e subir no telhado de uma casa enquanto passava por ela. Enquanto isso, o tsunami varreu o Pacífico. Estima-se que o grande terremoto chileno e o tsunami que se seguiu tenham matado mais de 5 mil pessoas. Cerca de 80% dos tsunamis começam ao longo do ciclo de fogo sismicamente ativo do Oceano Pacífico. Mas, teoricamente, mega-ondas podem atingir qualquer oceano e atravessar o mar para causar muita destruição longe da sua fonte. Felizmente, o morador local conseguiu escapar com vida. A maioria das pessoas não sobrevive ao ser arrastada por um tsunami. Mas, existem algumas maneiras de se proteger desses desastres naturais. Sua estratégia exata dependerá de onde você está e será mais tranquila se você tiver planejado com antecedência. Você quer saber que estratégias são essas? Então, assista esse vídeo até o final. A maioria dos tsunamis é desencadeada quando os terremotos próximos ao fundo do mar deslocam uma grande quantidade de água. Essa água é empurrada para fora, como uma série de ondas que se movem em todas as direções. Erupções vulcânicas, submarinas, deslizamentos de terra e até mesmo meteoritos também podem provocar tsunamis. No mar, essas ondas podem ter centenas de quilômetros de comprimento, mas não mais altas do que alguns metros e viajam na velocidade de um avião a jato até 900 km por hora. Quando as ondas se aproximam da terra, elas diminuem para cerca de 40 km por hora e começam a crescer em altura. A maioria dos tsunamis tem menos de 3 metros de altura quando atingem a terra, mas podem atingir mais de 30 metros. Quando um tsunami chega à costa, áreas com menos de 8 metros acima do nível do mar e dentro de 1 km do mar estarão em maior perigo. No entanto, os tsunamis podem avançar até 15 km para o interior. O tsunami pode se assemelhar a uma parede de água ou mais provavelmente é um rápido aumento da inundação. Não vai parecer ondas grandes e onduladas como você vê na praia. É realmente um fluxo muito turbulento que está subindo e fluindo para a terra rapidamente. Antes disso, porém, pode haver alguns sinais de alerta. Primeiro, você precisa sobreviver ao terremoto se houver um. Então, a primeira dica é ficar atento ao mar. Depois de um forte terremoto na costa, certifique-se de chegar a um ponto alto, mesmo que um alerta oficial de tsunami ainda não tenha sido emitido. E essa é a segunda dica. Encontre um lugar alto e fique ali. Se o tsunami local foi gerado, pode estar a poucos minutos de distância. Você não pode esperar pelas autoridades se é um terremoto significativo e você vive ao longo da costa. Geralmente, não é possível avisar devido à rapidez do tsunami. Como vimos no caso do morador chileno, ele descobriu em 1960 que um tsunami também pode fazer com que o oceano se retire antes que ele chegue, deixando a areia e os recifes secos. Pode haver um ruído estrondoso também. Você tem que reconhecer os sinais de alerta da própria natureza. É necessário ficar atento às mudanças bruscas no mar, como, por exemplo, o recuo repentino das águas da praia. Enquanto isso, centros de raciamento de tsunamis, como o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, Nova I, ou o Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, no Alasca, emitirão alerta. Portanto, se estiver em um local propício a esses fenômenos, esteja atento aos avisos oficiais, serenes e instruções das autoridades locais, que não é o caso do Brasil. O Brasil não possui um sistema de alerta para a tsunami. Se acontecer de você estar em um barco, no mar aberto, fique lá. Caso contrário, o seu melhor curso de ação depende de quanto tempo você tem antes que o tsunami chegue. Seu objetivo, supondo que você esteja em terra firme, é fugir do litoral. Tente chegar a algum lugar a pelo menos 30 metros acima do nível do mar ou a 3 quilômetros de distância do oceano. Ao se dirigir para um lugar alto, fique longe de rios e córregos. Essa é a terceira dica. Um tsunami pode fazer o rio subir muito rápido e muitas pessoas são pegas de surpresa e planeje fugir a pé. Essa é a quarta dica. Se todos pegarem o carro no mesmo horário, haverá um trânsito intenso e ninguém sairá. Se já houve um terremoto na área, atente para linhas de energias derrubadas. Fique longe de edifícios e pontes que poderiam lançar detritos pesados se houver um tremor secundário. Essa foi a quinta dica. Muitas grandes cidades estrangeiras propícias a tsunamis têm estruturas robustas e altas o suficiente para resistir ao ataque da água. Então, se você estiver em um país assim, corra para uma dessas estruturas. Essa foi a sexta dica. Se você está fugindo de um tsunami e nenhum refúgio está disponível, tente encontrar um edifício de concreto reforçado e resistente. Suba o mais alto possível, pelo menos até o terceiro andar e siga para o telhado. Se tudo mais falhar, pegue um pedaço de detrito flutuante. Algumas pessoas sobreviveram subindo nos telhados e usando destroços como jangadas improvisadas. Porém, essa não é a melhor saída, pois você pode ficar ferido em meio aos demais detritos carregados pelo tsunami. Se você está preso na onda, você vai enfrentar água turbulenta, cheia de entulho. Uma pessoa será apenas arrastada e levada como escombros. Não há como nadar em um tsunami. Eventualmente, a onda vai recuar, arrastando carros, árvores e edifícios com ela. Mas mesmo que você tenha chegado até aqui, você ainda não está totalmente seguro. Um tsunami é, na verdade, uma série de ondas. E a primeira pode não ser a maior. As costas são frequentemente inundadas com várias ondas ao longo de um período de horas. Espere que as autoridades lhe digam que é seguro retornar às áreas mais baixas. E por fim, o tsunami pode deixar as estruturas enfraquecidas que não caíram de imediato. Assim, tome cuidado com estruturas grandes e pesadas, pois elas podem desabar. Então, pessoal, essas foram as dicas que poderão te proteger em caso de um tsunami ocorrer na sua cidade, na região onde você mora. Espero que você nunca precise utilizar essas dicas e nunca presencie um tsunami. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha possível um tsunami ocorrer aqui no Brasil? O que você achou das dicas dadas nesse vídeo? Você tem outras dicas? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te indicar o meu novo curso online, o Tudo Sobre Geografia com o Professor Bruno Barros. É um curso bem completo explicando os principais conceitos de geografia, geologia, astronomia e muito mais, de forma detalhada e direta ao ponto, sem enrolação. Ficou interessado? Então eu vou deixar o link de acesso com mais informações aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Sabe aquele grupo que ninguém posta nada há muito tempo? Então, pega o link do vídeo e posta lá. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!